Aí galera, tô vendendo esse Fuscão, show de bola, tá todo original, motor, filé filé filé, não vai fazer igual um idiota do amigo meu que eu falei que tô vendendo meu Fusca, ele perguntou se é automático, eu falei automático é um tapa no meio da tua Fusca, onde já se viu o Fusca é automático, mas ó, olha a porta, é igual a porta de geladeira meu irmão, ó, 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 caiu, caiu a sua avó, ó, 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 entendeu? O Fuscão tá show de bola, motorzão 1300, não tem nada vazando, pneusada nova, 77, pra fazer um comercial de um Fusca desse tem que tá mais ou menos assim, nesse estilo, porque é um Fusca pra quem tem estilo, né, esse Fusquinha que anda aí, que a gente chama de Fusca poçante, que onde para deixa uma poça de óleo, não, se tiver óleo aí eu bebo, frito um peixe se tiver óleo, tá beleza? É isso aí, é isso aí, emplacadinho, bonitinho, ou melhor, esse é meu Fusca rapaz Comprou, levou, beleza? É isso aí, vai pra frente Pra quem gosta, tá aí, olha os bancos do moleque, ó, ó Tá aí, ó, tudo novinho, tudo legal, todo originalzinho, ele tá com apenas 90 mil quilômetros rodado, tá ali, ó, ó, 90 mil 659 Até extintou o Fusca tem, rapaz Fechando a porta do bicho, ó É isso aí, beleza? Ô Luiz Claudio, o que você achou do Fuscão? 100% Muito bom? Muito bom, Fusquinha Beleza por então Pode comprar que tá fazendo um excelente negócio Beleza por aí Obrigado.